Curioso, a praticidade da mobilidade, olha, estação de trem, estação de trem e agora em reforma, em reforma, a estação de ônibus, coladinha ao lado, está vendo que coisa mais prática? Agora vamos olhar por dentro. Eu vim atrás de uma tomada, olha que povinho mais econômico, taparam as tomadas todas. Ai meu pai, lutando aqui para carregar o meu telefone. Olha. Está ficando uma obra muito bonita, olha lá, o elevador aí embaixo, bueno.